Atingiu os fios de energia elétrica que ficaram presos na caçamba do veículo. Ele saiu arrastando tudo e derrubou dois postes. Alguns moradores e comerciantes estão sem energia desde ontem. Vamos ver. Segundo informações da polícia militar, era ontem à noite quando esse caminhão de placa de Suzano, São Paulo, estava passando aqui pela rua Gentils, na Vila Paris, quando ele esbarrou na fiação, derrubando o poste que veio ao chão. O motorista do caminhão nada feriu, mas vinha um veículo aqui atrás que a gente pode observar que ao puxar a fiação, o poste também caiu. Existiam duas pessoas dentro desse carro que também não ficaram feridas, mas os moradores contam que o barulho e o estrondo desse acidente foi enorme. O problema é, já são mais de 12 horas sem energia aqui na rua Gentils, trazendo prejuízo aos moradores da região. Nossa loja está aqui com frio cheio de carne, cheio de coisa, vai perder tudo. Vai perder tudo porque não tem energia desde ontem. Não tem energia. A BH Trans fechou todo o trecho até a retirada dos postes, mas fica a dúvida dos comerciantes do local. Quem arcará com os prejuízos? Olha, está parado por hoje, né? Por enquanto está parado, porque não tem energia. Olha lá se os frios não tiverem queimados. Hoje, infelizmente, não vai ter como trabalhar, né? Um dia inteiro de prejuízo. Um dia inteiro de prejuízo. Você tem noção de quanto você vai perder em valores no dia de hoje? Há mais ou menos uns 500 reais. Agora é olhar, né? Semig, quem que é que vai resolver essa situação? O caminhão é de São Paulo, o motorista não conhecia a rua e acabou causando esse prejuízo enorme aí. Equipes da Semig já estão no local para fazer a substituição do poste. A previsão é de que o serviço seja concluído até uma hora da tarde. A título de curiosidade, o valor para a troca de cada poste, em média, é de 3.300 reais. O motorista que causa esse tipo de acidente tem prazo de até 60 dias para pagar os danos causados à rede da Semig. Se não pagar dentro desse prazo, ele será acionado judicialmente. Então, sem dúvida nenhuma, a Semig tem o seu prejuízo ressarcido, mas o comerciante não. O comerciante não. Paizinho ordinário esse nosso, não? A Semig, que é a do governo, ela tem o prejuízo dela ressarcido. Beleza, agora a Doninha ali com a cervejinha dela, com a roupinha dela que tem que vender não. É isso aí. Ela que paga a Semig, não, não tem direito. Mas a Semig, com o poste, tem que ser ressarcido. Aí, ela tem que demandar a justiça também. Mas tem previsão, para a Semig receber, tem a previsão. Tem até 60 dias para pagar. Agora, para a Doninha, para o senhorzinho, receber o dinheiro não tem, não. É brincadeira, não? Eu quero mandar um abraço. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. A minha querida Theo Correia.